Evita Evita Eu saio de Mochalamba E caio em monte gay Na Jamaica eu fico louco E na virgem eu viro rei Eu saio de Mochalamba E caio em monte gay Na Jamaica eu fico louco E na virgem eu viro rei Evita peru mucho Recuerde pacarai Que virou com a cucaracha Cucaracha, socorro Que vai onde é para ti Evita peru mucho Recuerde pacarai Te dirò com a cucaracha Caracha Si vai onde é para ti Evita peru Evita peru Evita peru no 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 Mucho Evita peru Evita peru Evita peru no E fa peru no Obrigado. 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 Obrigado.